Bom dia, bem-vindo ao Minuto Minho. Vizela liga Dia do Município a Conselho com Qualidade de Vida. É o principal destaque do Diário Domingo de hoje. As comemorações dos 24 anos da criação do Conselho de Vizela vão ser focadas na ideia de que o jovem município tornou-se um território onde vale a pena investir. Destaque também para a CCDRN. Que desafia Quadrilátero a tornar região mais atrativa. Há coluna mais três destaques para Braga. Braval recorreu 18.147 toneladas de resíduos recicláveis nos ecopontos. Banco de Sangue do Hospital de Braga registou 7.316 dádivas em 2021. Junta de São Vítor convida a refletir sobre violência no namoro. Na região, ainda um destaque. Famalicão quer ser Cidade Europeia do Desporto em 2025. Hoje temos suplemento da Quinta Pedagógica. Convidamos-o assim a ler o Jornal da Quinta. Deixo com votos de um ótimo dia. Encontramos-nos amanhã.